Qualquer vez seu erro Meu estilo é clássico, amor pra poucos, meu humor é ácido Meu estilo é clássico, amor pra poucos, meu humor é ácido Mistura de Rita com Amélie Quando acha que entendeu, nem tô mais aqui Um claro posicionamento político Laço no cabelo e bom senso crítico Deve ser horrível dormir sem mim, sem mim Deve ser horrível dormir sem mim Me ver de longe tão livre assim Deve ser horrível dormir sem mim Deve ser horrível Já virei a página da minha história Hoje pra você não passo de memória Jorei bastante, mas eu sei que tudo passa Relaxa que eu não vou revelar a sua parça Briga pra mim Fica dando fogo em seu orgulho pra chegar em um lugar Briga pra mim Se eu visei o meu todo e sei que ele não vai me contemplar Tive que entender e me escolher Talvez eu seja muito, muito, muito pra você Porque eu sou sempre assim Deve ser horrível dormir sem mim Mistura de Rita com Amélie Quando acha que entendeu, nem tô mais aqui Um claro posicionamento político Laço no cabelo e bom senso crítico Deve ser horrível dormir sem mim, sem mim Deve ser horrível dormir sem mim Me ver de longe tão livre assim Deve ser horrível dormir sem mim Deve ser horrível Deve ser horrível dormir sem mim Me ver de longe tão livre assim Deve ser horrível dormir sem mim Sem mim Deve ser horrível Deve ser horrível dormir sem mim Dei ser, dei ser, dei ser Dei ser